Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Analia e no vídeo de hoje, gente, eu vou falar de perfumes. Perfumes bem baratinhos, comprados no supermercado, tá? Eu estava viajando, fiquei mais de um mês fora, em outro estado, né? Lá no interior do Maranhão e eu comprei no hipermercado 10 Body Splash, né? São três marcas diferentes e todos por menos de 15 reais, tá bom? Então, eu aproveito aí e já deixo o seu like e se inscreve aí pra você me acompanhar, tá bom? Eu vou ficar muito agradecida. O primeiro, gente, que eu comprei foi esse da Muriel, flor de cerejeira. Eles são de 250 ml, tá vendo? E esse aqui me custou 12,09 reais. De todos os que eu comprei, da Muriel, no caso, esse aqui foi o que menos ficou legal na minha pele. Eu não sei se é porque eu... Assim, não é na minha pele que eu senti, não consegui sentir o cheiro dele muito agradável. Talvez seja porque eu tenha, não na hora eu tenha cheirado vários perfumes e... Então, ficou aquele meu olfato, ficou meio bagunçado. Ele tá aqui porque ele também derramou um pouco, tá? E eu deixei esse negócio aqui e ele vazou, que ele não tem o borrifador. Então, ele vazou, derramou um pouco. Mas aí, o que é que eu fiz? Eu comprei esse... Esse negocinho aqui, eu não sei como chama. Eu vou chamar de porta-perfume, tá? E eu vou colocar dentro, talvez borrifando, eu possa sentir melhor a fragrância. Eu não sei. Vou tentar. Tá? Eu comprei seis desse aqui. Esse aqui eu não comprei lá, não, gente. Esse aqui eu já comprei aqui depois que eu cheguei aqui no Distrito Federal. Um custava quatro reais. Aí, eu comprando a partir de seis, saía por três reais cada. Então, eu comprei seis. Aí, eu vou usando, assim, alguns. Aí, quando acabar, eu vou usar os outros, tá bom? Então, é isso. Voltando aos perfumes. Esse aqui me custou doze reais e nove centavos. Em seguida, eu comprei o, também da Muriel, o Lavanda. Também foi doze reais e nove centavos. Esse aqui eu gostei muito. Eu já usei uma vez, né? E eu senti que ele fixou bastante na minha pele, sabe? Ele fixou muito bem na minha pele. Aí, passou alguns dias, eu voltei lá no hipermercado, lá. Eu vou na seção de perfumaria ali, né? Aí, eu vejo os perfumes da Muriel em promoção por oito reais, gente. Aí, eu comprei mais três. Então, um foi esse aqui. O Floral. Esse aqui também, eu achei muito agradável. Eu já usei, ó. Esse aqui, eu usei mesmo com gosto. Porque eu gostei muito do cheirinho dele. Dizem que ele parece com um perfume chamado Insolence. Da Guerlain, se eu não me engano. Mas, eu não conheço esse perfume. Então, eu não vou dizer se parece ou não, tá, gente? Mas, eu só sei que eu gostei muito, tá bom? E o outro foi o Flor de Laranjeira. Esse aqui, também, eu já usei bastante. Eu gosto de usar ele de manhã. Depois do banho, que eu tomo um banho, assim, de manhã. Eu gosto de usar esse Flor de Laranjeira. Já usei ele umas duas vezes. E ele é muito agradável também, tá bom? Os outros, eu gosto de usar na hora que eu vou dormir. De manhã, eu gosto de usar mais esse aqui. O de Flor de Laranjeira. Não sei porquê, mas... E... O melhor que eu achei mesmo foi esse aqui, o de amêndoa. Também me custou R$8,00. Ó, já usei bastante, como vocês podem ver. E ele foi... É assim, eu senti uma leve presença do Angel. Assim, bem longe já, gente. Mas, lembra um pouco o cheirinho do Angel, tá? Então, foram esses. Comprei dois por R$12,09 cada. E mais três por R$8,00 cada. Ou seja, aqui onde eu moro... Um só custa R$16,00, né? Então, aqui R$16,00, que eu comprei dois, né? Então, eu fiquei no lucro. Aí, eu vi que tinham outras marcas lá, sabe? É... Aí, eu peguei e comprei. Essa marca aqui é... Gelos. Águas de gelos. Esse aqui é o Água Fresca. É uma delcolone. Ela lembra muito aquela água fresca lá do Boticário. São 300 ml, ó. Vocês podem ver. E é muito... É muito suave. É muito... Muito... Assim, mas um pouco mais suave do que a água fresca lá do Boticário. Mas, não deixa de ser boa também, tá, gente? E esse aqui me custou R$12,99. Também da Águas de Gelos. Tem esse aqui, é sempre viva. É... Esse aqui... Eu usei uma vez. Mas, como eu tinha... Eu tava, assim, com o nariz um pouco ruim. Eu não consegui sentir muito bem o cheirinho dele, sabe? Eu preciso usar mais vezes. Pra ver se eu gosto dele mesmo. Na minha pele. Ou não. Porque só cheirando, assim, ele é muito bom. Eu gostei. Mas, eu tenho que ver na minha pele. Tá, gente? E da Gelos também, Láguas de Gelos, eu comprei esse aqui, o capim-limão. Ele é muito bom esse também, gente. Muito... Nossa, muito agradável, o capim-limão. E também foi... Gelos foi R$12,99 cada. Aí, eu vi outra marca aqui de... Chamar... Acho que é Bioqueque que se pronuncia, né? Esse é o Patchouli, a Delcolônia. Patchouli. Foi R$14,59. Eu usei ele uma vez. Eu gostei. Eu usei ele pra dormir. Eu achei muito agradável o cheirinho dele também. E pra finalizar, foi esse também da Bioqueque, o Água Fresca. Esse aqui é mais intenso do que o Água Fresca da Gelos, tá? Esse aqui é mais forte. Vocês podem ver, eu já usei bastante. Mas, o que que eu fiz? Eu tinha um negocinho desse aqui menor, que eu já tinha colocado dentro. Tava cheinho. Aí, a minha prima veio aqui, viu? Ficou doida por ele. Aí, eu peguei e dei pra ela. Eu comprei... Como eu comprei esses outros aqui... Eu coloquei aqui dentro. Assim como eu vou fazer com mais alguns, né? Porque eu comprei seis desses bichinhos aqui. Pra eu poder borrifar. Pra não ficar com aquele cheiro de perfume na mão, gente. Olha, o borrifador dele é bonzinho, ó. Ó. Muito bom. E esse... Essa água fresca da Bioqueque... Ui! É muito bom. Gente, tinha uma outras marcas lá, sabe? Só que eu falei assim, não, não foi exagero levar. Já tô levando dez e eu já tenho muitos perfumes. Então, assim, eu vou levar esses daqui pra eu experimentar. Eu acredito que isso aqui dê... Como eu pretendo voltar lá em julho. Eu espero que dê pra até julho. E aí, depois eu vou comprar mais. Aí, eu vou experimentar outras marcas que eu vi lá também. Tá bom? Então, é isso, gente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Pra aproveitar aqui, já vou derramar aqui dentro. Isso aqui que eu quero sentir o cheirinho dele. O flor de cerejeira borrifando. E... Eu espero que vocês gostem. Gente, eu não gosto de encher muito, não. Eu gosto de deixar um pouco... Vou encher aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Vou botar um pouco. Eu quero sentir o cheiro desse perfume na minha pele, assim. Eu acho que tá bom aqui. Que eu não gosto de encher muito, porque eu tenho medo de... De oxidar, alguma coisa assim do tipo. Vamos ver. Como ele fica. Ó, o borrifador dele. É muito bom. Dessas pecinhas aqui. Eu não sei como é que chama. Me fala aí como é que chama isso aqui, gente. Porque eu não sei. Então, é isso, meu povo. Depois, quando eu tiver mais tempo, eu vou pegar um funilzinho e vou passar aqui pra dentro. Tá bom? Vou botar mais um pouquinho. Vou deixar mais ou menos a quantidade desse outro aqui. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E... Muito obrigada por assistirem. E até a próxima. Tchau, tchau.